Oi galera, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez no canal. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro, são 10h49 da manhã. Hoje eu vim aqui trazer mais um haul da Shein, que aqui a gente se chama Shein, no Brasil eu acho que vocês falam Shein, alguma coisa assim. Mas na verdade é uma lojinha da Shein, que se chama Shein. E eu já fiz umas comprinhas mês passado nessa loja, eu super gostei das roupas, da qualidade, eu gostei dos modelinhos. Aí esse mês eu fui e comprei mais, só que eu comprei coisas totalmente diferentes. Na última compra eu comprei vestidos, comprei mais lookinhos. Dessa vez eu comprei muito pijaminha, porque eu estava precisando de pijama. Porque a última vez que eu comprei pijama, gente, foi há três anos atrás. Mais três anos atrás, assim, pijama eu digo conjuntinho, sabe? Foi que a minha sogra trouxe do Brasil pra mim, estão precisando ser renovados. Então eu fui e comprei bastante conjuntinho. E tá aqui, ó, o sacão com as roupinhas da Shein. Dessa vez eu não comprei sapato, eu não comprei acessórios, eu só comprei roupas mesmo. Eu comprei, foram 12 peças. Eu pedi, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, pra mim não falar bobeira pra vocês. Fiz o pedido dia 14 de setembro e chegou ontem, dia 21 de setembro. Então aí demorou seis dias pra eu pegar. Porque na verdade, tinha chegado no dia 18, que foi sexta-feira, só que eu não estava em casa pra receber. E eu não tinha deixado um papelzinho, né, assinado, nada. Aí eles foram e deixaram o papel na minha porta pra mim assinar, caso eu não estivesse aqui de novo. E eu não estava ontem, no momento que eles me entregaram. Aí eu deixei assinado, então por isso que demorou seis dias. Mas na verdade era pra ter chegado sexta-feira passada, que foi no dia 18. Então na verdade era pra ter dado quatro dias, mas foi seis dias. Tudo bem. Enfim, só quis explicar pra vocês. Eu comprei 12 peças. E tudo tinha dado 144 dólares, mais 12,90 de frete, mais uns 4 dólares de taxa. E aí eu tive desconto de 28 dólares e 40 centavos, que acabou saindo por 130 e 48. Então tá aqui, ó. Eu vou abrir com vocês. Eu acho que vai ter três peças, que são peças mais íntimas, que eu não vou mostrar pra vocês. Porque esse aqui é uma opção minha, é opcional. Mas o site tá aí aberto, eu vou deixar ele aqui pra vocês verem. O site tá aberto, vocês podem comprar aí no Brasil. Se eu não me engano, o que eu estava pesquisando, ele demora até 60 dias pra chegar. Mas eu vi que todas as meninas que pediram do Brasil demorou 15 dias pra entregar da China até o Brasil. É uma coisa que elas falaram que a taxa é muito alta, né? A taxa de entrega. E às vezes tem chance de ser taxada. Aqui foi 12 dólares pra mim. E eu não fui taxada. Então pra mim compensa muito. E eu tô vendo que as meninas também estão falando que estão compensando muito, porque as coisas estão muito baratas. E quando você vai lá no site, ele já converte pro real. Então você não precisa ficar fazendo aquela conta de converter, sabe? Mas enfim, então... Bora lá abrir esse saco aqui, porque eu tô doida pra ver todas as peças. Ai, é muita coisa! Eu vou colocar aqui... Deixa eu já separar as três peças que eu falei pra vocês que são peça íntima. Tá, eu separei aqui tudo certinho. Então foi duas peças íntimas que eu não vou mostrar pra vocês. Dois conjuntinhos de roupa que eu vou mostrar, né? Conjuntinho de vestidinho, essas coisas. Três maiô e são cinco pijamas. Conjuntinhos de pijama. Então eu vou começar pelos pijamas. Vou começar com esse conjuntinho aqui, que saiu por 11 dólares e 20 centavos. Olha que bonitinho. Ele é um verde, sabe? Bem... Uma cor... Um verde pastel. Bem bonitinho. Aí tem um short. Ele é de elástica aqui. Ele não amarra na frente. Eu pensei que ele amarrava, mas é só um detalhe mesmo. E tem esse fluffuzinho aqui, ó. Na parte de baixo. Eu acho que ele vai ficar um pouquinho largo na minha cintura. Eu não tenho certeza. Eu vou experimentar. O tecido dele é muito bom. E parece que vai ser bem confortável pra dormir. E a parte de cima é uma blusinha de alcinha, assim, ó. Ela é de Vzinho na frente. Atrás ela é curtinha. E na bainha dela, ela também tem esse fluffuzinho aqui. Então esse foi o primeiro conjuntinho. Aí, gente, lembrando que... Todas as roupas da Shein, todas as peças, vem dentro desse saquinho aqui, ó. Tá escrito Shein, conjuntinho, peça única. Vem tudo dentro desse saquinho aqui. Que eu acho super legal. Tipo, pra dividir, é mesmo. Eu que vou viajar esse saquinho, tipo, pra dividir os lookinhos. Eu acho super legal. Enfim. Bora lá. Com o segundo conjuntinho aqui de pijama. Esse aqui é bem, bem assim, cara de pijama mesmo, ó. Ele é bem bonitinho. O tecido dele é diferente. É meio que um setinho, mas... Um pouquinho mais grosso. Eu não conheço muito de tecido. Ele tem essa estampa aqui de lua, olhinhos, estrelinhas. Eu também peguei ele no tamanho S. Aqui, novamente, eu acho que vai ficar um pouquinho largo na minha cintura. Eu acho que eu devia ter pegado PP, né? Que é o XS, mas tudo bem. Ó, aí aqui em cima, a blusinha, ela também é de alcinha. E tem esse olhinho aqui, ó, bem bonitinho. Atrás não tem nada. E esse conjuntinho aqui... Deixa eu ver o preço certinho. Esse conjuntinho aqui saiu por 8 dólares. Tá? Agora vamos pro terceiro conjuntinho. Que é esse aqui. Pera aí. Ai, que difícil. Deixa eu já achar o preço dele aqui. Esse conjuntinho saiu por 5,60. O shortinho dele é um shortinho de cetim. Muito gostoso. Azul. E tem essa bainha aqui, ó. De rendinha. Muito bonitinho. Eu acho que esse aqui, a cintura, vai servir em mim. Eu tô com um pouquinho de medo. Aí tem aqui essa fita, né? Pra amarrar, mas ela não ajusta. E também tem a blusinha. Que é assim, ó. Muito bonitinha. Ela é toda de rendinha, como vocês podem ver. É de alcinha. Eu vou deixar a foto dos pijamas, como fica no corpo, gente. Porque eu não vou experimentar. Desculpa. Eu não me sinto confortável. Mas eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E aí também tem esse outro aqui, ó. Deixa eu terminar com esses daqui de cetim. Tem esse outro aqui, muito bonitinho. Com a estampa de coraçãozinho. Tá vendo, ó? Toda cheia de coraçãozinho. O mesmo estilo do azulzinho. Só que ele é rosa, com coraçãozinhos vermelhos. O rendadinho aqui é branco. Mesma pegada. Mesmo tecido. Tudo. A parte de cima também é a mesma coisa. Só que em vez de ser azul, é branca. Olha só. Eu peguei no tamanho S também. Esse aqui saiu por R$5,60 também. E esse último conjuntinho de pijama que eu vou mostrar pra vocês. Ele saiu por R$11,20. Ele tem, ó. Essa blusinha aqui. Bonitinha. Tipo um topper. Gente, eu acho que isso aqui vai ficar grande pra mim. Eu peguei um S. Eu acho que eu devia ter pegado um PP. Que é um XS. Mas ok, ó. Essa aqui é a blusinha. Tá vendo? Ela é um cinza. Ela é tipo uma... Um topper mesmo. Aquele só topper de correr. E aqui na parte de baixo tem tipo meio que um elástico. E o short é esse short aqui, ó. Todo flufluzinho. Um tecido muito gostoso pra dormir no frio. E esse short, sim, ele ajusta aqui na cintura, ó. Tem esse cordão aqui que ele ajusta. Então esse aqui eu acho que vai ficar legal. Mas, ó. Muito gostoso. E o short, ele não é um branco. Ele é um bege, tá? Eu vou experimentar. Depois eu vou falar pra vocês se coube em mim ou não na cintura. Porque eu tô achando que não vai caber. Enfim, agora vamos pros lookinhos. Eu comprei dois lookinhos. Mais dois lookinhos, né? Um conjuntinho que eu estou, assim, apaixonada. Gente, eu acho que vai ficar grande em mim. Eu não acredito. Mas tudo bem. Ó, essa é a blusa. Ela tem uma estampa florida. Ela é vermelha, né? Com essas florzinhas branca. O mesmo estilo do topper que eu acabei de mostrar pra vocês. Cinza. Mesmo estilo, só que o tecido é diferente. O tecido é um tecido... Não sei explicar. Tipo um polyeste. Não sei como falar polyeste em português também. Mas, enfim. Essa é a blusa. E a saia é essa aqui, ó. Super linda. Eu acho que vai dar certinho na minha cintura aqui. E ela tem um rasguinho aqui, ó. Na frente. Pra dar um detalhezinho. Eu acho que dos dois dados não. É só de um lado só. E nesse conjuntinho, eu paguei 7 dólares e 20 centavos. Aí eu fui e comprei mais um conjuntinho. Só que esse aqui... Aquele dali é da saia curta, né? Esse aqui é uma saia longa. Esse conjunto aqui eu peguei PP. Que é o XS. Eu devia ter feito isso com tudo. Saiu por 15 dólares e 20 centavos. Ó. Essa é a saia. Ela tem esses botões aqui meio que de... Não é... Não sei se é de madeira. Não sei se ele é de madeirinha ou se ele é de plástico. Mas é imitando madeira. Ó. Esses botões aqui. A cintura. Acho que vai ficar perfeito. Ela é verde. Não sei se dá pra vocês verem. Ela é aberta. Tem uma abertura aqui. Uma fenda bem na frente. Ela é muito linda. E ela é comprida. E a blusinha. A parte de cima. Ele é um topper. De alcinha assim, ó. Muito bonitinho. Eu super... Nossa. Eu amei isso aqui. Sério. Essa aqui eu amei, amei, amei. Ó. É um... Não sei no corpo, né? Mas assim, eu pegando já... Nossa. Muito bonitinho. É um topperzinho. Verdinho. De alcinha. É... Ele... É... O tecidinho dele é aquele tecido tipo de elástico, sabe? Bem gostoso. Fácil de lavar, cuidar. Não precisa passar. E eu gostei muito. E eu peguei, como eu falei pra vocês. Eu peguei um PP, que seria o XS aqui nos Estados Unidos. Esse foi os dois lookinhos que eu comprei. Aí eu fui e comprei mais três maiô. Porque eu sou muito indecisa. E aí eu fui e comprei três maiô. Porque eu não tenho muito maiô. Eu tenho um só que veio do Brasil, que eu comprei com a Jenny. E eu também tenho um que eu comprei na última comprinha que eu fiz na Shein, que eu mostrei pra vocês. Aí eu fui e decidi comprar mais três. Eu comprei esse aqui, ó. Todo preto. Esse aqui saiu por 8 dólares e 80 centavos. Ele é muito lindo. Eu peguei no tamanho S. Olha isso, gente. Não, pera. Olha que perfeição. Ele é todo aberto aqui, ó. Na parte da frente, tá vendo? Eu acho que dá pra vocês ver. Ele é aberto aqui na área aqui do colo, né? Atrás, as costas dele é bem abertas. E a parte de baixo, ó, ela é assim. Ela não parece ser tão grande, mas também ela não é pequena, né? E eu achei ele muito lindo. E o tecido dele é aquele tecido de piscina, né? Eu acho que vai ficar muito bom no corpo. Aí eu fui e também comprei um branco. Deixa eu ver aqui o preço do branco antes de eu falar pra vocês. Antes de eu mostrar pra vocês. O branco saiu por 10,49. O branco é lindo. Eu vou deixar a foto pra vocês verem. Gente, o branco é muito lindo. Ele tem o mesmo estilo que aquele outro lá. Na frente aqui, ó, na parte do colo, ele é aberto. As costas do branco, ela é toda aberta. A parte de baixo é assim, ó. Não é tão pequena nem... Eu acho que ela é um tamanho ok. Não vou falar que ela é gigante, mas ela também não é pequena. Ó, essa é a parte de trás. E aqui é a parte da frente. Aí, ó, tem essa... Pra você amarrar aqui no pescoço. E aí você consegue descer e fazer outros designs. Amarrar na cintura, amarrar nas costas. Fazer um design aqui, sabe? Mais um aqui no... Na parte dos ombros. Você que decide. Você consegue fazer várias coisas. E eu gostei muito. Então, vocês podem ver, né? Eu peguei um preto, peguei um branco. Aí eu tenho um amarelo. Tenho um azul com amarelo. E aí eu fui e achei esse rosa aqui muito lindo, gente. Eu achei esse rosa aqui maravilhoso quando eu vi. Esse aqui saiu por 10,40. 10 dólares e 40 centavos. Ele é num tamanho S... Não, esse rosa aqui. Meu Deus. Olha isso, gente. Aqui também na parte do colo aberto. Muito bonito. A alça regula. Os outros dois a alça não regula. Só esse aqui. E a alça desse aqui é mais fininha, ó. A alça regula. Muito bonitinho. Olha a parte de baixo dele. Acho que dá pra vocês ver. E a parte das costas não é toda aberta. É só aqui mesmo na parte do... É... Quase chegando na altura do ombro. E a parte de baixo é um tamanho ok também. É o mesmo tamanho que os outros dois. Ó, é assim, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver. Por que eu falo do tamanho, gente? Porque aqui, os biquínis costumam ser muito grandes. E da última vez eu falei pra vocês que eu gosto... Eu gosto de comprar meus biquínis do Brasil. E eu comprei a maioria dos meus biquínis na China. Porque eu vi que o tamanho não era igual, né? Que eu vejo aqui. E ó... E todos eles vêm com bojo, tá? Lembrando que o Maio... Todos eles vêm com bojo. E tem esse fluffuzinho aqui, ó. Na parte do peito. Eu acho que vai ficar muito top no corpo. E galera, foi isso. Foi essas comprinhas de hoje. Lembrando aqui pra vocês que a minha compra deu 130 dólares e 48 centavos. Já com a taxa de entrega, imposto, tudo. Já incluindo tudo. Lembrando também que eu não mostrei duas peças. Que são peças íntimas. E eu estou aqui de novo fazendo esse vídeo. É porque eu gostei. Eu gostei muito das roupas. Os tecidos são perfeitos. Então eu já... Meu carrinho já tá cheio de novo. Porque agora eu quero comprar umas blusinhas. Mas isso vai ficar um pouco mais pra frente. É... Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu super indico vocês comprar nesse... Eu super indico vocês comprar na lojinha da Shane. É muito boa. E tem uns looks bem diferentão. Sabe? Tem muita coisa lá. Você acaba se perdendo. E eu comecei aos poucos. Entendeu? Daqui a pouco eu quero... A minha próxima compra será de blusinha. Já dando um spoiler. Spoiler aí. Mas é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E comenta aqui pra mim. Qual foi o lookinho. Ou o pijama. Ou o maiô. Que vocês mais gostaram. Tá? Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho